Bem-vindos ao meu programa. Então, aqui está o mesmo uso de extensão na minha playstation 1. Playstation 1. Playstation 1. Playstation 1. Então, deixa-me ir aqui. Quero mostrar-vos aqui o catálogo. Catálogo. Aqui. Como podem ver, tenho aqui muitas invés a mão. Às vezes assim. 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 Repetar ramp up. Foi a minha primeira invés a mão. Outro invés a mão é... É Linux. Tem que ter o sinal de evoluir. Eu não vou evoluir. Porque... Eu não quero. Eu quero que ela fique assim. Aqui está. A Linux Cult. E aqui está a Linux Max. Aqui está o Supermander. Pup. Mas como eu já tenho evoluindo? Não vale a pena evoluir. Eu não sei. Pup. Ice Lion. Pup. Ice Lion. Pup. Metal Mood. Pup. Metal Mood. Max. Runshade. Pup. Taxi Toad. Pup. Taxi Toad. Colt. Pup. Chupa Cabra. Pup. Chupa Cabra. Pup. Colt. Ocelot. Pup. Ciclops. Pup. Pup. Poncha. Pup. Grifo. Pup. Chester. Pup. Sirane. Pup. Cha Cha Cha. Pup. Raptor. Pup. Escuta-lhe Já não há mais São um dos muitos extractors Que eu tenho Invisimals Mas, quero me estar a ver com uma coisa Um dos extractors Vem aqui Vem Ou é este Pode ser este Eu dou Vejam Aqui, o teu Invisimals E vou ler Temos que esperar Oh, vou esperar aqui As vidas para o meu vídeo Vamos ficar para sair Funshade Metalmite Deixem-me ver Quero que a última vez Ok O próximo que eu vou ver Vai ser Vai ser o nosso Vai ser este Oh, meu Deus Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Como podem ver Como podem ver É o chão E está aqui Está aqui Está aqui É o chão É o chão É o chão É o chão Corrida extractor É o chão 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 E o chão E eu não dou mais telhas feitas Mais versões Então Então, eu vou procurar mesmo, para que tenham gostado.